Nesta semana, a maioria dos alunos, pelo menos da rede particular, voltou às aulas. Para muitas crianças, é o primeiro contato com uma escola, né? Um mundo completamente diferente. Eu sou mãe e sei muito bem como as coisas funcionam, já passei por isso. Esta nova fase exige paciência dos pais e muita conversa com os pequenos, viu? Nesta semana, a Vanessa está com o coração na mão. O motivo é este pinguinho de gente, a Bruna, de três aninhos. Vai para a escola pela primeira vez e olha só como ela acorda. O sol a brilhar, a água refrescar, bom dia, bom dia, bom dia. Muitas crianças, sejam elas marinheiras de primeira viagem ou veteranas, têm alguma resistência na hora de ir para a escola. E na casa da Vanessa, não foi diferente. Para quem é estreante, o primeiro dia de aula é muito importante. A ansiedade toma conta tanto dos pais quanto das crianças. Por isso que o pai e a mãe devem estimular os filhos. Sabe como? Por exemplo, bom dia, já está pronta para ir para a escola? Não, a mochila está separada? E o uniforme, cadê? Estou sempre usado. Vamos para a escola levantar, vamos? Está vendo? Se no meio desse processo tiver uma manha, pais, aguentem firme, porque isso faz parte do processo. O segredo, segundo especialistas, é dialogar. Uma conversa franca entre pais e filhos evita possíveis traumas no futuro. E falar o que é a escola, o que vai fazer lá, e fazer com que a criança realmente sinta parte disso. Para a Bruna se arrumar e ficar pronta para a aula, precisou de muita negociação. Então vamos guardar aqui, para a gente poder se arrumar, né? Olha aqui a minha cola. É, olha a sua cola. Eu gosto de cola. Mas é uma fase, e cabe aos pais ajudar nesse processo de formação infantil. Conhecer os materiais, o uniforme novo, a mochila nova, o ambiente que ele vai estar, né? E para ele também reconhecer aquele espaço como o dele. A adaptação e a readaptação não são instantâneas. Você não quer ir para a escola, não? Quer não? Quer sim. Você não falou que gosta da escola? Não, não, não. É preciso bastante paciência e empenho, tanto dos pais, quanto das crianças. Agora é tudo muito novo, então a gente tem aquele medo de mãe, de pai mesmo. Aquele negócio de criança bater, criança morder, entendeu? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a gente está muito animado. Sempre dá certo, né? E aí